Bom, olhando para a plateia, eu praticamente, quase todos que estão aqui são meus alunos, né? São muito poucos que não são meus alunos. E quando se fala em espinosa, por exemplo, quando nós falamos em espinosa na sala de aula, os objetivos seriam um pouco diferentes de uma conferência. Porque numa sala de aula a gente faz um longo percurso, né? Faz grandes investigações até chegar a alguma coisa. Agora, em termos de conferência, eu não tenho outro modo, né? De que se não fazer, escolher um certo tema, eu vou escolher dois, vou tentar passar dois temas e reduzir e tornar o mais claro possível para que se possa entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, inicialmente, eu vou pensar espinosa na sua questão de liberdade e servidão. Espinosa é a questão da liberdade, espinosa é a questão da natureza. E, de lado, se der tempo para isso, eu pensaria espinosa e a questão da filosofia da ciência, espinosa e a arte, espinosa e a literatura, espinosa e a biologia. Mas isso eu não sei se dará tempo, né? Vou tentar. Vou tentar. Então, vamos lá. A questão da liberdade e a questão da servidão é um dos temas centrais da obra do espinosa. De um lado central e, de outro lado, surpreendente. Porque, quando o espinosa pensa a questão da liberdade, ele não se articula com nenhuma das filosofias ocidentais. O espinosa, ao pensar a liberdade, ele está se opondo a todos os temas tradicionais que nos acompanham quando nós pensamos essa questão. A liberdade para a espinosa, ela é praticamente uma grande surpresa, grande surpresa, para o historiador de filosofia. Porque nós, da filosofia, quando estudamos esse problema da liberdade, costumamos articular essa noção com liberdade nos gregos, aí nós vamos para Platão, vamos até Aristóteles, muito pouco. E como nós passamos para a modernidade, nós sempre nos situamos no Kant. E é exatamente essas duas linhas de pensamento, tanto a platônica de um lado, como a linha kantiana, é que o espinosa vai se opor com grande violência. Grande violência no sentido de que ele considera as leituras cristianas e a leitura, não digo platônica, mas digamos sim, platônica, como verdadeiros contrassensos em termos de liberdade. Então vamos lá. Certo? Vou tentar começar a pensar essa questão da liberdade e vocês começarem a verificar como é difícil pensar isso em minhas espinozistas. O que que o espinoza diz? A obra do espinoza, eu vou dividir em duas. Digamos que de um lado o espinoza pensa Deus, de um lado ele pensa Deus, de outro lado ele pensa os homens. Não seria exatamente os homens, é uma redução. Ele pensa Deus de um lado e pensa os homens de outro lado. Na hora que o espinoza pensa Deus, ele vai romper com a teologia tradicional, dizendo-se que a teologia tradicional, ao pensar Deus, pensa um Deus transcendente, pensa um Deus que está além da natureza, pensa um Deus criador e o espinoza ao pensar Deus, identifica Deus à natureza. Ou seja, Deus e natureza, para espinoza seria a mesma coisa. Em linguagem moderna, o espinoza está abandonando a trilha da criação e passando por uma trilha da produção. Deus para espinoza é produtivo, Deus não é criador. Mas produtivo em que sentido? É porque o espinoza fez essa identificação entre Deus e natureza. Então Deus para ele, ou natureza para ele, é aquilo que produz. Produz o que? Produz tudo o que existe. Então o espinoza, eu estou fazendo a linguagem mais fácil para vocês entenderem. O espinoza então diz que existe uma natureza, que ele chama de natura naturante, que é Deus, que é a produção de tudo o que existe aqui. E esse Deus para ele, ele identifica a atividade. O que ele está fazendo? Muito originalmente, o espinoza está preocupado com o problema da liberdade e, ao se preocupar com o problema da liberdade, ele liga a ideia de liberdade à ideia de causa. Então ele faz uma ligação, identificando liberdade à causa. E diz que Deus é uma causa ativa. E Deus, ao ser uma causa ativa, Deus seria livre. Livre por quê? Porque para a espinoza, a liberdade se opõe a constrangimento. É livre todo ser que não é constrangido ao fazer a sua produção. Então, para ele, Deus ou a natureza, no ato produtivo, não teria sobre si nenhum constrangimento e, por isso, seria livre. Então, veja, a definição negativa que o espinoza está dando, ele está dizendo que a liberdade se explica pela ausência de constrangimento, ou seja, Deus é livre porque não é constrangido por nada. A ação divina não implica, não há possibilidade de Deus ser constrangido no seu ato produtivo, por isso, ele identifica a Deus, a causa ativa, a liberdade, a ausência de constrangimento. Mas, quando nós passamos para os homens, o que nós vamos encontrar? Os homens entre eles, ou os homens entre as coisas, necessariamente os homens são constrangidos por forças externas a eles. Os homens não seriam como Deus, não teriam a possibilidade, como Deus tem, de agir sem que houvesse sobre eles forças externas, forças que os constrangessem. Então, quando o espinoza começa a falar em termos de liberdade e liga essa ideia de liberdade ao homem, o que nós vemos de imediato é que, ao que parece, não há possibilidade de os homens serem livres. Por quê? Porque os homens, eles estariam necessariamente se confrontando com forças que vêm de fora. O que significa isso? O espinoza, aqui, faz uma prática muito bonita, dizendo que todos os seres que existem são dotados de ação e de paixão. Os homens, eles não poderiam ser ativos, porque as forças que vêm de fora é que viriam constituí-lo. Então, todos os seres que, para se constituir, precisam de forças que vêm de fora, seriam seres apaixonados. Então, o homem, enquanto tal, ele seria um ser apaixonado, porque ele não poderia agir a partir dele. Ele necessitaria de forças que vêm de fora, que iriam constituí-lo. Então, nessa posição inicial, o homem sendo tomado como um corpo apaixonado, como aquele que se constitui por forças que vêm de fora, implicaria em dizer que o homem estaria prisioneiro da servidão. Por quê? Porque o espinoza colocou que a liberdade é igual à causa ativa. Liberdade é igual à efetuação de natureza. É livre aquele ser que, ao agir, ele efetua a sua natureza. E os homens, como estão em confronto com outros homens, em confronto com outras coisas, eles não poderiam efetuar as suas naturezas, porque as forças que vêm de fora os constrangeriam. Vamos fazer uma imagem. Vamos pensar exatamente o que o espinoza está dizendo dos homens. Os homens seriam como um grande oceano, um enorme oceano, cercado por ventos contrários. E esses ventos contrários, nos seus movimentos violentos, produziriam as ondas. Essas ondas que emergeriam no grande oceano, não seriam produtos do próprio oceano, mas seriam produtos dos ventos contrários que se encontram. Então, o homem seria como esse grande oceano. Ele estaria exposto à força dos ventos contrários. E se ele está exposto às forças dos ventos contrários, ele estaria na servidão. Então, toda a questão do espinoza é, encontrando a natureza humana nesse universo em que as forças contrárias não passam, não param de passar sobre ele, toda a questão do espinoza é investigar se o homem, em alguma situação, ele pode ser livre. Ser livre seria o quê? Ser a causa ativa das suas próprias ações. Foi bem? Não para os meus alunos, não, para quem não é meu aluno. Sim, foi claro. Foi claro. Porque eu vou me sustentar nisso para seguir. Está vendo? Então, resumindo. Deus é livre, porque nada o constrange. Os homens, pelo menos nesse espaço que eu estou colocando para vocês, nesse momento, ao homem estaria impedida a liberdade. Por quê? Porque, necessariamente, os homens se defrontariam com forças que vêm de fora. E essas forças que vêm de fora o constrangeriam. Então, para espinoza, toda a questão dele é verificar se o homem pode ter a sua vida produzida por forças que vêm de dentro. Essas forças que vêm de dentro seriam as forças ou as causas livres que gerariam a liberdade. Essas forças que vêm de dentro, conforme o espinoza está colocando, numa linguagem mais apropriada para o nosso século, e uns 200 anos depois, é o que Nietzsche chama de vontade de potência. Mesma coisa. Então, espinoza está dizendo que a liberdade só se dá se forças que vier de dentro constituírem a sua vida. Ponto. Agora, eu abandono esse campo da liberdade e passo rapidamente por um campo epistemológico. Passo por uma prática de epistemologia espinozista para poder fazer a ligação com isso daqui, para vocês poderem entender e perguntarem. O espinoza, então, colocou essa questão da liberdade. Só há liberdade, só há liberdade, se a sua vida for produzida por você mesmo. Agora, veja bem, a liberdade para ele seria aquele que pode efetuar a sua natureza, aquele que não pode efetuar a sua própria natureza, em razão de forças que vêm de fora, esse está na servidão. Em seguida, rapidamente, a epistemologia espinozista. O que diz espinoza? Ele fala na existência de três gêneros do conhecimento. Ele diz que o homem, necessariamente, ele está articulado com três gêneros de conhecimento. Não quer dizer que ele tenha que atingir todos os três gêneros, mas são os três gêneros de conhecimento possíveis para ele. O primeiro gênero de conhecimento é o que espinoza chama o gênero da experiência vaga, ou o gênero da consciência. Ou seja, o espinoza agora vai nos fazer uma tese da consciência, explicando que a nossa consciência, isso que nós temos e chamamos de consciência, é apenas um efeito, um resultado dos encontros que os nossos corpos fazem na natureza. Ou seja, o meu corpo, a minha vida, não para de se encontrar com outros corpos e com outras vidas. E nessa associação, nesse encontro de corpos, o meu corpo vai receber marcas, marcas dos encontros, resultado dos encontros. E a minha consciência é exatamente isso, o efeito de encontro de corpos. Então, a minha consciência é constituída por marcas, ou signos, ou letras. A minha consciência é apenas o resultado desses encontros de corpos, o que implica em dizer que a minha consciência não é ativa, ela é resultado de forças que vêm de fora. Ora, se a minha consciência é resultado de forças que vêm de fora, significa que o homem da consciência é o homem da servidão. O homem da consciência, o homem que não consegue ultrapassar a sua própria consciência, ele estará sempre constituído por essas forças que vêm de fora, e ele é um corpo apaixonado, ele é um efeito em termos físicos, ele é um resultado. O que ele é, então? Ele é aquilo que as forças que vierem de fora determinarem, que ele seja. Nesse momento da consciência, nesse momento do primeiro gênero do conhecimento, o Spinoza está nos dizendo que a servidão é total. Agora, o segundo gênero do conhecimento seria a razão. A razão é uma noção comum. Já é uma prática em que o homem começa a ter atividade, o homem se relaciona com a natureza e começa a entender as noções comuns da natureza. O que seria isso? A razão, o segundo gênero do conhecimento, é o que nós chamamos tradicionalmente de conhecimento. Seria a capacidade do sujeito humano de conhecer aquilo que está do lado de fora. Ou seja, em vez de ele ser apenas um resultado das forças que vêm de fora, ele se torna capaz de conhecer alguma coisa que está do lado de fora. Então, no segundo gênero do conhecimento, o homem já tem um poder de conhecer aquilo que está do lado de fora dele. Mas esse conhecimento não permite ainda que o homem seja produtor ou criador. Porque o segundo gênero do conhecimento é um tipo de conhecimento em que o homem tem a capacidade de conhecer aquilo que já existe. Ele vai conhecer as relações do que existe. Ele vai dar conta dos objetos que estão fora dele. Ou seja, o segundo gênero do conhecimento já nos faz ultrapassar a consciência e já nos permite conhecer a realidade. Ou seja, está nascendo uma possibilidade de uma prática científica. Agora, o terceiro gênero do conhecimento, que Spinoza chama de ciência intuitiva, já não é um conhecimento como o segundo gênero, que é o conhecimento daquilo que está do lado de fora. O terceiro gênero do conhecimento é o poder de invenção e de rigor do sujeito humano. É quando o sujeito humano, em vez de apenas estar conhecendo aquilo que está fora dele, pelo terceiro gênero de conhecimento, por essa ciência intuitiva, o sujeito humano vai inventar e criar. Ou seja, o terceiro gênero do conhecimento, a diferença do segundo gênero, que é a razão, este segundo gênero, a razão, busca a verdade no campo epistemológico e busca o melhor no campo moral. Enquanto o terceiro gênero de conhecimento, objetiva produzir novos modos de vida. O terceiro gênero do conhecimento é inventor, é criativo. A função dele é como a função da arte, produzir o novo. E a função dele é como a matemática, altamente rigorosa. Ou seja, o terceiro gênero não está aqui para buscar o que é melhor para os homens, nem buscar o que é verdadeiro na natureza. O terceiro gênero do conhecimento é para ultrapassar aquilo que é. É para produzir um novo, produzir novos modos de vida, novas linhas, novas formas de pensamento, uma outra arte, uma outra música, um outro pensamento. O Spinoza, já no século XVII, anunciava a nós, ele já anunciava a fadiga que o mundo está nos causando. Ele já anunciava que era necessário produzir alguma coisa de novo para que a vida pudesse passar. Então, nesse terceiro gênero de conhecimento, conforme o Spinoza está colocando, é que eu vou articular esse terceiro gênero de conhecimento, que é o poder da invenção, que é aquilo que Nietzsche, por exemplo, chama de pensamento, aquilo que o Foucault, o Deleuze, chama de pensamento, que é a ciência intuitiva espinozista, que é o poder de produzir novos modos de vida, produzir outra maneira de existir. Esse terceiro gênero de conhecimento é que vai se ligar com a questão da liberdade. Então, eu acho que agora eu começo a aula. Acho que eu montei e dou início a todo o tema que eu queria colocar. Liberdade e pensamento. É a grande questão do Spinoza. Quando eu coloco isso, mostra que o que Spinoza está objetivando é a produção de um tipo de vida que vai obter a liberdade, mas vai obter essa liberdade através da força maior da vida. A força maior da vida é o pensamento. Então, liberdade e pensamento para Spinoza vão se articular. Eu agora faço o quê? Para poder, dentro dessas dificuldades de apresentar um pensador como Spinoza numa conferência, eu vou pegar Spinozistas. Eu vou pegar Spinozistas e vou falar dos Spinozistas porque é como se falasse do Spinoza. Por que é como se falasse do Spinoza? Porque o Spinoza é um pensador do devir, é um pensador do processo. Ele não existe, de modo nenhum, uma obra do Spinoza. O que existe são os processos Spinozistas. O que existe são aqueles pensadores que se articularam com Spinoza e fizeram a obra dele passar. Aliás, nós não podemos pensar nenhuma obra que não seja assim. Uma obra não é aquilo que nasceu dela, não é aquilo que ela é, mas é o processo que ela tem. Ou seja, que autores, que pensadores se articularam com Spinoza? Quem se ligou com Spinoza? E nessa ligação que foi feita com Spinoza, que pensamentos e que novos modos de vida nasceram para nós? Porque se não nasceram novos modos de vida, ou se novas linhas de pensamento não passaram, não foi articulação com Spinoza. Certo? Pelo menos não foi uma articulação com Spinoza no terceiro gênero do conhecimento. Porque para fazer articulação com Spinoza, nesse terceiro gênero do conhecimento, é necessariamente onde você vai verificar as passagens de pensamento inteiramente novos na nossa história. Claro? Bom, primeiro deles, Michel Foucault. Certo? Segundo dele, eu não sei se eu conseguirei passar muito ele. É um pensador de história natural chamado Saint-Hilaire, que provavelmente vocês terão uma surpresa, ele é muito mais bonito que o Michel Foucault. Viu? E o terceiro dele é aquele com que eu faço os meus devires. É o Gilles Deleuze. Então, vou tentar apresentar esses três pensadores muito resumidamente para mostrar o que é pensamento e liberdade para esse autor. Muito bem. o Michel Foucault tem uma longa, uma grande obra, uma longa obra, aliás, muito combatida, muito criticada, aliás, tolamente criticada, sempre muito mal pensado, Foucault, porque sempre pensam Foucault como um homem do segundo gênero do conhecimento, ele é um do terceiro gênero do conhecimento. Aí as pessoas confundem muito o que Foucault está fazendo. Mas o Foucault, no final da vida dele, ele começa a se preocupar com a Grécia. Ele vai se preocupar inteiramente com a Grécia, abandona o chamado século XVII, XIX, ou mesmo século XX, que foram os investimentos iniciais dele, e vai investir na Grécia. Ora, quando nós vemos um filósofo, um filósofo, do século XX, nesse século tão atordoante dos fracassos, das revoluções, etc., atordoante para nós aqui, vemos um Foucault retornar à Grécia, às Grécias dos V e do IV, a impressão que nós temos é que Foucault abandonou o campo de batalha e se encaminhou para as curiosidades. Mas não é nada disso. O Foucault se dirigia ao século IV e ao século V para fazer o seu investimento teórico, ele é exatamente um espinozista. Ele está se dirigindo para ali, porque a partir dali ele vai trazer alguma coisa de novo para nós. e quando ele faz esse investimento, o que o Foucault vai descobrir na existência da Grécia? O que ele vai descobrir de original nos gregos? É que o grego traria uma questão que esses grandes pensadores de Grécia, esses grandes helenistas que nós temos, grandes, sem dúvida nenhuma, que vai do Vernão, Vitor Rout, Schmidt, todo esse grande grupo de helenistas que nós temos, ninguém tinha visto isso. Foucault começa a verificar que o grego vai trazer um processo de vida altamente original, que é a preocupação de produzir uma vida livre. Estranho isso, estranho. Um povo, os gregos, que nós sabemos que produziam metecos, produziam escravos, produziam coisas mais estranhas, simultaneamente eles trazem a preocupação de produzir uma vida livre. Eu vou apresentar isso muito rapidamente e a partir daí eu tenho certeza que vocês vão começar a entender o que é liberdade e o que é pensamento. Muito bem. O grego, ele tem duas práticas dentro da existência dele, o grego que eu estou falando é o cidadão grego, ele tem duas práticas na vida dele que são muito evidentes, qualquer historiador de Grécia nos ensina isso. O grego se preocupa em administrar a sua cidade, ele se preocupa em produzir as leis, aí ele inventa a palavra diálogo, aí ele começa a constituir a lei na ágora, certo? Ele começa a organizar o seu campo político, ele mesmo produzindo as suas leis. Quer dizer, o grego começou a tornar a lei produto das práticas dos corpos, as suas próprias vidas, as suas próprias relações, produzindo as leis da cidade. Então, o grego é um homem que se entende como dotado de um grande poder. Qual o poder? O poder de produzir a organização política da sua cidade. em segundo lugar, o grego acha, acha e executa o poder de administrar a economia da sua cidade. A economia tem na palavra oikos, que é casa, então ele tem essa preocupação de produzir a economia da sua cidade. Então, o grego traz dois problemas, dois problemas com ele. Quais problemas? Ele traz o problema de ser aquele que tem o poder de administrar a sua cidade e aquele que tem o poder de administrar a economia da sua cidade. E ele pensa, o grego, como eu poderei ter poder sobre a cidade ou ter poder sobre a casa se eu não tiver em primeiro lugar poder sobre mim mesmo. Então, o grego, ao fazer essa prática de poder sobre a cidade, poder sobre a economia, ele libera uma terceira questão que é o poder sobre si próprio. E ao levantar essa questão de poder sobre si próprio, é exatamente o momento que ele está levantando a questão da liberdade do pensamento. Por quê? Porque o grego vai achar que a única maneira que ele pode fazer uma prática de poder de administração seja da cidade, seja do seu campo econômico, é um momento em que ele tiver poder sobre si próprio. E a partir daí o grego inventa uma prática muito nova que se chama relação agonística de si consigo próprio. O que é isso? O grego coloca que todos os homens trariam dentro dele múltiplas forças, forças que tenderiam para o fora, forças que tenderiam para o religioso, forças que tenderiam para o supersticioso, forças que tenderiam a submissão e forças ativas. Então, o grego vai colocar que um homem só pode se constituir livremente se ele realizar a si próprio como um campo de batalha, se ele realizar a si próprio como um confronto de forças. Forças que vão entrar em luta dentro de si próprio, é isso que o Foucault está chamando de confronto agonístico, exatamente a maneira espinozista, forças que vão entrar em luta, em confronto consigo próprio para produzir uma vida livre, ou seja, o homem é livre na hora que as forças ativas dominarem as forças que tendem à submissão. O grego está produzindo a partir daí o que se chama uma estética da existência. O que é isso? É que quando nós pensamos a categoria de arte, nós sempre pensamos a arte como um produto, algo que os homens produzem, um produto que é oferecido ao mundo, oferecido ao mercado, e os gregos vão pensar a estética em termos de existência, ou seja, a questão estética do grego não é produzir um objeto do fora dele, mas é produzir uma vida bela, e produzir uma vida bela é o momento em que você tiver liberdade, e essa liberdade é o momento que as forças ativas dominarem as forças reativas, é o momento em que o pensamento ou o terceiro gênero de conhecimento conforme Spinoza dirigir a sua vida. Então o grego se preocupa em produzir essa estética de existência, essa vida superior, essa vida livre, porque para ele, a liberdade só é conseguida no momento em que quem dirige a sua vida é você mesmo. Ou seja, o grego está dizendo que só há liberdade quando a causa da minha existência vier de dentro de mim. Claro aqui? Foi bem aqui? Está sempre aberto para perguntas, viu? Pronto aqui, não posso ir mais aqui, certo? Não posso ir mais aqui. E essa é a relação Foucault-Foucault-Espinoza, relação pensamento-liberdade, que aparece na obra do Foucault, e é muito nítido, vocês lendo, vocês vão ver que há toda uma inspiração espinozista, e essa inspiração espinozista que passa por Foucault, evidentemente, modifica as nossas metodologias, nossos instrumentos epistemológicos, nos permite a construção de novos conceitos teóricos, ou seja, o pensamento começa a se movimentar por linhas que não eram fechadas, eram linhas que nunca tinham aparecido. Nós agora podemos pensar através dessa composição Foucault-Espinoza, nós podemos pensar a formação da subjetividade fora das tolices clássicas que estão aí, vindas de linhas que eu prefiro não dizer quais, não é? Ou seja, através desses modos de pensar, nós temos novos meios de entender a formação da subjetividade, a formação da natureza, etc. Olha, está aberto para a pergunta porque eu não sei se está indo muito difícil. Viu? Pode ser que eu esteja falando, eu sei que muitos dos meus alunos que estão aqui não tenho dúvida que eles estão entendendo, mas pode ser que esteja difícil para os outros, vocês colocam, modificam se for necessário. Eu queria perguntar uma questão. Pois não. Eu não estou vendo nada, daqui para lá eu não vejo nada. Eu sei que é Lera, mas não vejo nada. Tudo bem. É a seguinte, viu? É, é um questionamento da verdade. Não tem que a gente andar nas coisas aí e o que se observa no termos de universidade, e eu falo da universidade na qual eu trabalho na PUC, por exemplo, a cultura de história na PUC, quando se fala de história da antiguidade, é a história da... antiguidade. Começa na Grécia. Quando eu fiz o curso de história, a gente pensava para a legislação para a legislação para a legislação. E eu estou, nesse momento, trabalhando com um determinado autor, que se chama Martin Bernal, em que ele chama a atenção para o seguinte aspecto, para a construção de um modelo de interpretação histórica que vem do século XIX e que tenta, de certa forma, apagar as contribuições levantadas para a formação deste grego aí que você está falando. E que, a partir, inclusive, o próprio grego antigo da língua grego antiga, ele observa que em cerca de 90%, 80%, 90% a contribuição é estética. Ou seja, é semida de um lado, egípcio de outro e indo-européu. E ele observa o seguinte, que, por exemplo, praticamente esta visão aí, quer dizer, desta liberdade aí que você está acordando, ela já estaria presente em que a fonte no qual o grego se adebera, esse grego da época clássica, se adebera para produzir a estética de pensamento, seria justamente a chamada teologia de nífes, cujos textos estão lá, nos anos longos, uma vez que categorias formam nos logos de rincos, essas categorias que vão ser atrapalhadas no interior da fonte da grego, já estariam presentes e, inclusive, a questão de nós, que tem isso, e agora, já estaria presente num tipo de pensamento que antecede a própria Grécia, na própria formação da Grécia, e que é justamente o século 15 e 4 seriam o século em que você tenha um acesso ao longo do século em que você tem um nacionalismo do mundo. Bom, Olélia, é como Foucault veria a sua questão, eu acredito que ele responderia de que forma. A questão do Foucault, Foucault espinozista, sempre mantendo essa posição para não ficar perdido o tema, Foucault enquanto uma linha altamente espinozista. A questão do Foucault, ela deriva das grandes investigações históricas que nós temos por aí, porque nós vemos todas essas investigações históricas que aparecem para nós, dirigidas para determinados objetivos que não serão mesmo do Foucault. a originalidade do Foucault, para ficar bem clara, e não me alongar na resposta, a originalidade do Foucault é que ele se preocupa com a questão de formação de subjetividade grega. Bom, quando nós ouvimos esse título, esse sintagma, formação de subjetividade, nós temos já um índice de entender mais ou menos o que o Foucault quer fazer, ou o que ele está falando. ele quer pensar como emerge dentro de um campo social, século V, século IV, da Grécia, o sujeito humano, o que é o sujeito dentro da Grécia. E o que o Foucault faz? O Foucault abandona as tradições das pesquisas, e aí ele diz, pelo menos na história da sexualidade 2, ele nos diz isso, que ele abandona a tradição das pesquisas exatamente porque ele vai encontrar entre os gregos essa prática que ele está chamando de relação de si para consigo próprio, de agonística, que ele encontra isso nos gregos. Muito bem, ele encontrou isso nos gregos, então ele vai para frente, ele começa a fazer esse trabalho, vem fazendo os trabalhos depois em Roma, vem para a Idade Média, ele vem seguindo o trabalho dele. Agora, será que o Foucault ligou isso com algum outro campo histórico? Se ele articulou isso com outro tipo de campo de saber? Não, ele não fez essa articulação. Isso não quer dizer que não possa ter a vida, mas talvez queira dizer, talvez queira dizer que o Foucault toma essa prática dos gregos como uma invenção grega, ele toma como uma invenção grega. Ele coloca muito claramente na obra dele de que essa prática de produção de subjetividade por relação de si para consigo próprio, ou seja, tal terceiro gênero de conhecimento do Spinoza, como alguma coisa que foram os gregos que inventaram, os gregos que inventaram e que você não poderia dar conta aí está a sua questão, você não poderia dar conta disso na análise ou na investigação de qualquer campo de saber. Ele diz não poderia, porque o que ele está falando aí não é propriamente um campo de saber, ele está falando em campo de poder, são relações de forças, são novos tipos de relação de força que os gregos estão produzindo. Essas relações de forças que os gregos estão produzindo é exatamente o que Spinoza está chamando de natureza livre, porque a noção de natureza do Spinoza que eu vou tentar passar nessa segunda parte, vai ser muito difícil, eu vou tentar passar, é que desloque exatamente a questão que você teria colocado, porque é evidente, muitos leitores do Foucault verificam, verificam, se os gregos inventaram alguma coisa nova e o que eles inventaram? A relação de si para consigo próprio. De onde saiu isso? É evidente. Então o Foucault dá uma resposta vaga, muito vaga. Ele diz, não, sem dúvida nenhuma, isso deriva dos saberes gregos, que leva para o teu campo. E os saberes gregos derivam de onde? Mas o que importa para Foucault não é o fato de ter derivado dos saberes, o que vai importar para ele é aquela invenção grega, é essa invenção grega. Ou seja, o grego tentando produzir uma subjetividade livre que, segundo Foucault, isso vai ocorrer dentro da Grécia, mas ao longo da história vai ser capturada. Vai ser capturada. Porque o que o grego está visando ali é produzir um sujeito com o direito da liberdade, com o direito da diferença, com o direito da metamorfose. Por exemplo, se nós ligarmos essa invenção grega com o nosso tempo, que é um tempo que se preocupa em produzir individuação e identidade, a prática grega reaparece aqui dentro de nós. Quer dizer, uma tentativa constante de produzir uma subjetividade livre, diferencial, metamorfose, etc. Não sei se foi bem elétrico. Tá? Bom. Só tem uma pergunta. Se for um conhecimento, eu não sei se seria para a segunda parte aí, né, da palestra, mas como é que o seu ponto de vista espirosa de ter esse conhecimento? É uma geração que vem daquelas forças interiores ou é totalmente condicionada pelas forças exteriores? Quando eu coloquei a questão do conhecimento, eu coloquei o primeiro gênero, né, que eu identifiquei a consciência, a consciência seria necessariamente, muito mais do que aquilo que eu disse, ouviu, a consciência seria determinada por forças que vêm de fora. Como é que Spinoza explica isso? Ele explica da seguinte forma, nós somos um corpo, eu vou reduzir o máximo para fazer bem claro, viu, nós somos um corpo e somos cercados por multidão de corpos. Como nós somos um corpo e somos cercados por uma multidão de corpos, nós estaríamos, pelo menos, entre aspas, sob a dominação do acaso dos encontros. O que quer dizer isso? Nós não podemos fazer o domínio dos encontros que o meu corpo vai fazer ao longo da sua existência. Então, nós não paramos de fazer encontros com outros corpos por aí. A nossa existência se daria por esses encontros de corpos. E os corpos com os quais nós nos encontramos, eles produziriam forças sobre os nossos. E essas forças que eles produziriam sobre os nossos dariam como resultado as marcas. As marcas são oicignos. Porque o Spinoza está fazendo uma teoria da consciência totalmente oposta às teorias clássicas que nós temos no ocidente. Porque nós temos duas teorias de consciência que predominam no nosso mundo, a marxista e a fenomenológica, consciência intencional, por exemplo, que o Spinoza está se opondo a isso. Ele está dizendo que a consciência é um resultado de encontros e marcas. Logo, a consciência não é capaz de entender nada além dessas marcas. A consciência fica numa gramática, numa lei das marcas. Em seguida, em seguida a esse processo, que parece que aí nós estamos inteiramente perdidos, o Spinoza tenta ir para o segundo gênero do conhecimento, que já seria um poder que nós teríamos de conhecer as coisas além das marcas e ir para o terceiro gênero, que seria o pensamento relacionado com o próprio pensamento. Então, pela sua pergunta, nós teríamos que iniciar pelo primeiro gênero. Inevitavelmente, todos nós começaríamos no primeiro gênero. É muito claro isso que o Spinoza está dizendo. Ele está mostrando que o sujeito humano, quando ele começa aqui na existência, o sujeito humano começa a criança. E a criança é necessariamente resguardada por forças que vêm de fora. Ou seja, você pega uma criança, essa criança se constitui por forças que vêm de fora. Preceptores, colégios, seja lá o que for, o guerreiro grego, não importa o que for, a criança é constituída por forças que vêm de fora. Então, essa criança, ela se torna uma criança da consciência. como ela se torna uma criança da consciência, a consciência gera a vida, gera a vida dela, essa consciência, essa criança começa a gerar uma série de fantasmas, porque a consciência vai produzindo fantasmas, angústias, avidez, desespero, impossibilidade de vida, insuportabilidade com o tempo. Ou seja, a consciência é que vai gerar todas as tormentas da sua vida. Então, por Spinoza, nós teríamos que inventar um tipo de pedagogia em que se pudesse transformar uma criança governada pela consciência para se tornar uma criança ativa. É exatamente o que os gregos usavam. Os gregos sabiam que se você fosse constituído por forças externas, você não pararia de gerar fantasmas na sua vida. E a obra do Spinoza é altamente lucreciana. A grande questão do Spinoza é ultrapassar o fantasma, a superstição, o medo, o desespero e produzir o entendimento da natureza. É isso que ele visa. Então, para isso ser conseguido, é preciso que esse terceiro gênero apareça. Ou seja, sem liberdade, não há pensamento. Sem pensamento, só há superstição. É isso que ele está dizendo. E o grande adversário do homem, olha como ele é antiplatônico. E como nós somos modelados pelo Platão. Para o Spinoza, o grande adversário da liberdade, o grande adversário da vida, não é o erro. O grande adversário da vida é a superstição e a tolice. E isso não para de nos circundar. E isso só pode ocorrer se o pensamento passar a ser o governador da nossa existência. Não sei se foi bem aí também. Foi bem? Querem mais alguma questão? Porque é esse terceiro tema daqui, que são realmente os meus grandes investimentos, os meus grandes investimentos atuais, pelo menos. É biologia, é física, é matemática, é por onde eu estou indo. Por onde eu me apaixono atualmente, é por isso. Então, esse terceiro movimento daqui, ele se torna um pouco mais difícil em sentido de que são coisas que a gente atravessa em percurso de aula. Grandes movimentos de aula. Eu faço as coisas mais incríveis, eu dou aulas aqui, eu tenho vários alunos meus, que eu dou aula, inclusive, sem citar o Spinoza, trabalho com o Pierre Clastro, trabalho com o Gordon Child, tudo para puxar um Spinoza lá na frente, visando puxar ele. Então, nesse terceiro gênero do conhecimento, nessa questão do Spinoza e o terceiro gênero do conhecimento, Spinoza e a natureza, o Spinoza vai romper, romper literalmente, literalmente, com toda a tradição do pensamento de natureza que nós temos no ocidente. Vai romper literalmente. Porque para Spinoza, a natureza não se explicaria por esses modelos que nós temos. A natureza, para Spinoza, é alguma coisa, vou chamar, do que os medievais chamam de singularidade, força das singularidades. Ou seja, para o Spinoza, se você quiser entender a natureza, coisa muito diminuída, viu, se você quiser entender a natureza, não leve o seu discurso, não leve a sua prática semiótica, para querer dar conta da natureza, procurando encontrar os significados da natureza. Por quê? Porque a natureza não tem nenhum significado. A natureza é um campo de força, é um campo de passagem, é um campo de devenires, é um processo, é um confronto. Ou seja, o que nós nos equivocamos ao pensar a natureza, é que nós jogamos semióticas da significação, nós tentamos dar conta da natureza, querendo dar-lhes significados. E dar significados à natureza, é uma prática da consciência. Você, para entender o campo da natureza, o que você teria que fazer é pensá-la como sendo força, relação de força, poder, certo? Ou seja, você passa de uma semiologia clássica que você tem por aí, para uma semiótica das forças, uma semiótica da intensidade. É isso que o Spinoza está pensando em termos de pensamento. Então, o pensamento não é mais aquele que vai buscar significar a natureza. Por quê? Porque essa natureza não tem significação nenhuma. Então, ele vai ter que ultrapassar as linhas das significações clássicas e produzir um tipo de natureza completamente diferente, em termos de forças e de busca de liberdade. Foi bem aqui? Está aberto para perguntas, e qualquer pergunta eu tento agora melhorar o máximo que puder. O máximo que puder. Pode ter uma pergunta. Vai. Investigação científica, como é que é? Você veja aqui, investigação científica. Quando você fala em investigação científica, não é dizer que Spinoza não é um pensador das ciências, ele é um terrível pensador das ciências. mas o que ele está objetivando ao pensar as ciências é exatamente ultrapassar aquilo que eu coloquei, superstições e tolices, para pensar as ciências num campo de forças. Se poderia citar alguma ciência que no mundo moderno é espinozista? Sim. A biologia molecular, talvez a física quântica, certo? Talvez determinadas práticas de literatura, determinadas práticas de história, seriam espinozistas. espinozistas no sentido de que Spinoza está pensando as ciências, mas ele está fazendo uma semiótica inteiramente diferencial. Ou seja, há ciências que seriam ciências até mesmo de primeiro gênero de conhecimento. Ciências fantasmáticas, ciências da significação, ciências da tolice. E o Spinoza tentando passar um campo científico em que as questões são completamente diferentes. O exemplo que eu dei de biologia molecular não é um exemplo geral, mas você teria determinados autores que sem dúvida nenhuma são espinozistas. O Jacob, etc. Jacob, Saint-Dillard, que são pensadores que ao pensar a matéria viva, ao pensar o ser vivo, eles puxam novas linhas de pensamento. Então, há uma ciência espinozista sem dúvida nenhuma como há uma filosofia espinozista, como há uma arte espinozista, como há uma música espinozista, etc. Sigo mais? Vou em frente mais um pouquinho? Quando se fala em Spinoza numa conferência, e Spinoza trazendo essas questões todas que ele traz, aquele que veio participar da conferência, começa a se surpreender muito, porque o Spinoza vai trazer todo um trabalho em cima de epistemologia, toda uma linguagem epistemológica terrível, muito puxada, e mais, que aqui eu nem apliquei, toda uma linguagem medieval retorna no Spinoza. Ou seja, para a gente fazer um grande investimento espinozista, nós temos que dar conta da linguagem medieval, ver as reapropriações que ele faz, então é muito difícil sempre passar para um auditório exatamente o que o Spinoza está passando. Então, o que eu procuro fazer é não diminuir a intensidade, não, não diminua a intensidade do pensamento do Spinoza, mas eu procuro fugir dos operadores clássicos que ele utiliza, eu procuro usar coisas mais simples, não que isso diminua o pensamento dele, continua a mesma coisa, mas não são os operadores que ele está usando, certo? Então, quando vocês lerem Spinoza, vocês resolverem fazer investigação de Spinoza, vocês vão verificar que a terminologia, os operadores teóricos que ele usa, são muito difíceis porque eles são muito clássicos, é essência, é existência, é forma, é distinção formal, distinção de razão, são essas categorias que ele usa, e isso talvez dificulte muito uma pessoa que nunca ouviu o Spinoza e espera de Spinoza uma linguagem comum, não, não é, mas sobretudo isso vem a reformular a questão da filosofia no século XX, porque nós sabemos o que se passa com a filosofia, a filosofia, a filosofia, afora, Deleuze, Foucault, e essa linha de Frankfurt alemã, ela está completamente desprestigiada, a filosofia passou a ser serviçal das histórias, serviçal das ciências, o que o Spinoza ou o Nid, são Deleuze, o que eles estão fazendo, é recolocando a filosofia no seu lugar, ou seja, a filosofia é exatamente o terceiro gênero do conhecimento, é pela filosofia, com a filosofia, que nós fazemos as maiores associações com a natureza, é com ela que nós aprendemos que a natureza não é, atenção, nosso mestre, ela é nossa aliada, nós aprendemos que fazendo alianças com a natureza, a nossa vida vai se engrandecer, ou seja, a filosofia se torna de um lado uma epistemologia, mas sobretudo uma ética, daí o nome ética da obra dele, certo? A filosofia é exatamente para produzir uma vida superior. Agora, eu deixo para vocês. Professor, quais seriam os mecanismos, não sei se ele tem alguma coisa, como é que a gente nos articularia a consciência dessas as forças que vem de fora do terceiro gênero, assim, assim? Olha, o que diz Spinoza é o seguinte, aqui até muito próximo do que o Nietzsche diz, ouviu? Ele diz que a consciência é um órgão da vida, a consciência é um órgão da vida, e ela teria a função, de dar conta dos encontros em que nós vivemos, certo? A consciência seria alguma coisa muito próxima ao hábito, no caso do Riume, muito próxima ao hábito. A consciência, ela iria dando conta das nossas relações imediatas, mas o que nós temos que evitar é que a consciência se torne epistêmica e ética, porque se ela se tornar epistêmica e ética, nós vamos ver uma epistemologia e uma ética do medo, do terror e da tolice, porque ela é apenas um resultado. A consciência não é uma força da natureza, ela é um efeito das forças da natureza, ela é resultado das forças da natureza. Então, é exatamente ultrapassar a consciência, desqualificar a consciência, não diz acabar com a consciência, diz desqualificá-la enquanto práticas, éticas e epistemológicas, que é exatamente o movimento socrático, porque quando você lê a história da filosofia, você verifica que o que o Sócrates vai fazer é transformar a consciência como o nosso centro de saber, ele transforma como centro de saber e o ocidente vai seguir essa trilha. O que o Spinoza está fazendo é desqualificando a consciência, ou seja, não é melhorar a consciência, é desqualificá-la enquanto o poder que ela não tem nenhum de nos conduzir para uma vida superior. sempre que nós fomos regidos por elas, nós estaremos fantasmatizados. Por exemplo, é como você vê a psicanálise no sentido lacaniano, articulada com o seu? Por exemplo, quando nós lemos Lacan ou quando nós lemos uma obra de dois espinozistas, Deleuze e Guattari, o antiédipo, nós temos uma surpresa imediata, imediata. Não estou me estupirindo. Inicialmente, não há dúvida nenhuma que Lacan, um grande pensador, não há dúvida nenhuma, que vai nos deixar muitas coisas para os outros séculos, não há dúvida nenhuma, mas, quando nós lemos Lacan, a obra do Lacan, que está pensando o quê? Está pensando a herança do Freud, o inconsciente. e quando vemos o Deleuze e Guattari no antiédipo e no Mille Platon pensando a mesma coisa no inconsciente, nós temos a maior surpresa. A maior surpresa. Porque nós que estamos habituados com as leituras Freud, psicanálise francesa de 30 para cá, nós tomamos a maior surpresa porque enquanto que a psicanálise está falando no inconsciente, está dizendo família, castração, édipo, fantasma, nós passamos para cá para o antiédipo e o que a gente lê? Forças, máquinas, combinações, passagens de limite, o que nós vemos? Nós vemos um pensador cá do lado direito, espinozista, pensando o inconsciente como um campo de forças e cá do lado de cá o inconsciente como um campo de significações. então, evidentemente, evidentemente, o inconsciente que querem nos passar é o inconsciente da superstição, mas vejam bem, não é dizer que a psicanálise está inventando isso, esse inconsciente fantasmatizado, castrado, edipiano, ele é real, porque são as forças políticas reais que o produzem, ou seja, há uma preocupação em qualquer campo social que você encontrar, qualquer campo social que você encontrar, há uma preocupação desse campo social em produzir o inconsciente. Agora, a tolice que cai essas teorias que vão para aí é acreditar que o inconsciente é fantasma, castração e édipo, fantasma, castração e édipo é invenção de poderes políticos. Por isso que o Deleuze ao pensar o inconsciente, o Deleuze, espinoza ao pensar o inconsciente, ele vai relacionar o inconsciente a um campo de força, a um campo produtivo, um inconsciente marxista, sem marco sagrado, um inconsciente produção, um inconsciente força, ou seja, um inconsciente de uma semiótica das intensidades. Então, a grande diferença que chega a ser assustador é quando você pega um texto do Lacan, por exemplo, tradicional, já aqui no Nossos Saberes, é o texto que o Lacan chama-se A Família, que tem até em português duas edições, então você lê A Família Pensada pelo Lacan e você vem para cá e vê a família pensada, por exemplo, pelo Filipe Arié, que tem uma articulação com o Spinoza e você não reconhece que aquilo é a mesma coisa. É como se passasse dois universos diferentes. De um lado, uma estrutura significativa, uma estrutura apavorante, uma estrutura do pecado, uma procura do crime, uma estrutura do pecado original, uma estrutura da dívida infinita e do outro lado você vê um campo de força, um campo de afetos, uma linha de encontros, uma linha de alegria, uma coisa, eu não sei o que dizer. São os momentos em que o pensamento começa a seguir uma linha de encantamento. Ele se encanta. Porque o que eu estou dizendo para vocês? Eu sou um teórico, eu sou um pensador. Eu, na minha formação teórica, teve o meu momento psicanalítico, o meu momento foi de ano, eu me invadi por aquilo. Aquilo me botou dentro da garganta, me fez muito mal. Então, quando eu encontro pensadores tipo de espinosa, que com os quais eu posso fazer um agenciamento e começar a passar uma coisa nova, não é que me dê uma esperança, não é isso, o espinosa vai condenar a esperança também. Não é nada disso. Eu começo a entender que a vida pode ser uma coisa muito bonita. Muito bonita quando? Quando eu a penso enquanto devires e produção, e não enquanto eu a penso, enquanto campo significativo e fantasmático. Então, uma leitura da psicanálise francesa, bonita, com seu encanto, toda leitura paranoica tem seu encanto, né? Passando lá o seu encanto, mas você vendo uma leitura do lado de cá, as linhas são inteiramente diferentes. Você começa a pensar de imediato que é possível produzir um outro planeta. E esse que está aí, ele está assim porque tem dementes e paranoicos dirigindo ele. ou seja, eu não estou produzindo uma utopia, eu estou produzindo uma realidade. Não sei se foi bem a resposta, se ficou claro como é. Vamos lá. Não quer um bem-aventurado aí, uma distinção de razão, uma distinção formal? Não, eu sim. Fala. Entendo o que você está dizendo, aliás, com esse apresentamento, mas sempre me pergunto como é que faria o homem para pensar dentro do terceiro gênero se ele está marcado, se ele tem as marcas, como escapar das marcas? Olha, aqui vai passar alguma coisa que a Nelly estava falando do Fassbinder, lá fora, que o Fassbinder assusta um pouco ela. Fassbinder, vocês sabem quem é, né? Eu vou dar uma resposta espinozista, Associação Espinoza-Nitz, Associação Espinoza-Deleuze. Olha, para o homem não tem solução. O homem é fantasma, o homem é castração, o homem é édipo. É preciso produzir outra coisa. Literalmente. É isso que é o anúncio do Nietzsche. O anúncio de que nós precisamos produzir o super-homem. Exatamente isso. que as forças que constituem o homem, elas tendem para isso. Elas tendem para essa formalização negativa, essa formalização reativa. É preciso produzir uma coisa nova. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todos os agenciamentos que foram feitos ao longo da história, os agenciamentos que o homem fez ao longo da história, de um lado foi com a religião, de um lado com a superstição, de outro com a autoridade, de outro com o tirano, de outro com o Deus. Esses agenciamentos começaram a desaparecer a partir do século XIX, onde se diz Deus morreu, a morte de Deus, o nascimento do homem. Mas o homem, quando vem substituir Deus, que um foi herbar dá um grito de alegria, o Nietzsche nos mostra com muito clareza que era preferível que Deus continuasse aqui. Porque com o nascimento do homem, as coisas pioraram muito. Porque o homem tirou dele a religião e introduziu a moral, introduziu o pecado, introduziu o édipo, introduziu a culpa. Todos esses tormentos que nos seguem. Porque o homem não sabe viver sem ser dessa forma. Então, essa tese que eu sei entender é necessária que alguma coisa fique para trás. O que tem que ficar para trás é exatamente o homem. O que eu estou dizendo é o seguinte, as relações que as nossas vidas fazem têm que ser com novos tipos de relação. Por exemplo, é muito surpreendente o que eu vou dizer. a relação que nós fazemos com as máquinas no mundo moderno. Certo? A relação que a gente faz não só com as máquinas enquanto máquinas de terceira geração, mas as máquinas semióticas, a matemática, a biologia, novos tipos de relação para criar novos tipos de vida. Outras crenças, outras crenças, outras forças. E você encontra os pensadores espinozistas que são difíceis de serem lidos porque eles estão passando exatamente isso. Por exemplo, William Bowles, não sei se vocês conhecem um trabalho dele que se chama O Almoço Nu, que é um trabalho em cima da questão da droga. Ele mostra com toda clareza que até a relação que o homem faz com a droga é uma relação muito doentia, altamente doentia, porque é administrada pelos valores humanos. Ele vai apontar para as relações que se fazem para o alucinógeno como relações criadoras. Ou seja, nós vivemos em torno de uma série de tolices inultrapassáveis. Por que? Porque nós precisamos sempre desses tipos de valores. Então, é preciso produzir alguma coisa diferente para a vida passar. Uma coisa diferente na música, na arte plástica, na filosofia, na ciência, ou até, como dizem alguns alunos meus paulistas, na ternura, no amor. Produzir um outro tipo de amor. Porque esse já não serve mais. Por que que não serve mais? Pegando um espinozista do princípio do século, René Nelly. Por que que esse não serve mais? Porque o amor que nós passamos é um amor de dominação, um amor de opressão, em que os casais se constituem sempre sob o regime da propriedade privada, ou seja, não há afeto, não há constituição de territórios de criação, territórios de produção. A vida sempre perde quando ela entra nesses campos da significação. Não há como ela escapar disso. Ou, o que Spinoza está dizendo é que durante séculos nós entregamos a vida de um lado a Deus, de outro lado a moral. Vamos libertá-la disso. Vamos entregar a vida às suas próprias forças. está aberto. Não sei se foi o problema. Santilère, o problema do Santilère é porque eu tinha me proposto a falar pelo Santilère, mas eu fiquei um pouco receioso, sabe, Lélia, pela grande dificuldade que vai trazer, mas eu vou dar um pequeno toque no Santilère, um pequeno toque. o Santilère vamos chamar ele de historiador da natureza, historiador do vivo, é alguém que faz uma história do vivo. E no século XIX, no século XIX, o Santilère começa a pensar a vida, ele começa a pensar a vida. E de outro lado está pensando a vida o famoso Barão de Quivier, são esses dois pensadores da vida que estão passando ali. e o Barão de Quivier vai pensar a vida em termos de gênero, espécies, formas sensíveis, órgãos, função de órgãos, posição relativa dos órgãos, etc. E o Santilère quando vai pensar a vida, ele começa a liberar uma categoria muito estranha chamada anatômico, não tem nada a ver com o anatômico da medicina, porque o anatômico aqui não é relação à morte, é relação à vida. Então ele começa a pensar uma categoria muito estranha chamada anatômico. Essa categoria chamada anatômico é que ele já não está pensando a vida em termos de órgãos, ele está pensando a vida em termos de uma matéria abstrata, de forças abstratas, forças afetivas que estariam por baixo dos órgãos e que seriam os verdadeiros construtores da vida. Um exemplo disso é o Arthur, o Arthur é um espinozista. Se vocês lerem a obra do Arthur, vocês vão verificar que o Arthur não para de dizer o tempo inteiro que a vida só começará a criar forças superiores na hora que ela abandonar a determinação dos órgãos. É exatamente o que o Saint-Hilaire está pensando. Ele está procurando entender a vida como forças microscópicas que são forças que se confrontam, forças produtivas que estão produzindo tudo o que está aí. Então, isso é o que eu posso dizer, Ler, senão ficará muito difícil o que eu estou colocando do Saint-Hilaire e isso já passa na biologia molecular. Isso já passa em muitos campos de investigação. É o que se chama plano de natureza, plano de composição. Em termos filosóficos é a univocidade contra a analogia. Certo? Meus alunos acho que já conhecem isso. É toda uma maneira de pensar a vida completamente diferente, sem modelos significativos, modelos orgânicos. A vida é um campo de forças. A vida é um campo abstrato de forças. Atenção, a vida é um campo abstrato de forças. É exatamente nesse lugar que o pensamento vai trabalhar. A consciência nunca poderá dar conta disso porque a consciência vive na significação. O segundo gênero não pode dar conta disso porque a questão do segundo gênero é a relação dos corpos. É o terceiro gênero, o pensamento, que vai pensar essas forças abstratas constituintes de tudo o que está aqui. Então, Saint-Hilaire, que foi massacrado no tempo dele, pelo Quivier e seus acérfales, ele libera um tipo de pensamento sobre a vida onde você não encontra fantasmas, almas, órgãos, todas essas tolices que nos cercam. Ele tenta produzir um entendimento sobre a vida inteiramente original. E é epistemologia, porque o pensamento do Saint-Hilaire, aí tem a obra do Perrier, nos mostrando isso, é uma coisa fantástica, já tomada pelo nosso momento atual. O Deleuze, quando pega essa questão, ele mostra que se nós seguirmos esses movimentos modernos da biologia, nós modificaríamos todo o entendimento que nós temos nas teorias das causas, nas teorias das composições, na teoria das formações sociais, na teoria do inconsciente, tudo isso se modificaria se nós fizéssemos essa associação com o Spinoza, pela via do terceiro gênero do conhecimento. Então, o que é Spinoza em linguagem? É bem simples. O Spinoza é um pensador que pensa corpos. A questão dele são os corpos. O que são os corpos? Os corpos são aqueles que fazem encontros. Então, a vida de cada um de nós se explica pelos encontros que nós fazemos. Encontros que trazem composição e aumento de forças e encontros que decompõem. Isso seria a nossa existência. Ou seja, para Spinoza, toda a questão da vida se explica por encontros afetivos. Encontros afetivos implica em dizer que cada um de nós geraria para a sua própria vida os territórios afetivos. A nossa vida passaria pelos territórios que nós construiríamos. As vidas que não são capazes de produzir territórios de expansão, elas necessariamente se castrarão e se edipianizarão. o Spinoza é de um lado epistemólogo, mas sem dúvida nenhuma um libertário. Alguém que pensa a liberdade em alto nível. Porque nada para ele se conquistará nessa natureza se não houver liberdade. Ou seja, nada se conquistará se esse oceano que é varrido pelos ventos contrários não passar a produzir as suas próprias ondas. Pessoal, o que você acha de nós se não terem consciência do mesmo modo? Não, eu disse que não. Eu disse que não. Você pega, por exemplo, a fenomenologia do Hürssel, você pega o pensamento marxista que não entenderá a consciência assim. Eu diria, por exemplo, Bergson entende a consciência do mesmo modo. Entenderia do mesmo modo. A consciência é um resultado, é um efeito. Porque o que ele está dizendo, isso me parece uma coisa muito clara já no nosso tempo. não é depois do Freud, até tem Lélia que trabalha nessas questões. Freud, Marx, é famoso, depois de Freud, Marx, Nietzsche, é famoso na filosofia. Nós não podemos pensar a consciência como era pensada antes. Há outras forças dentro de nós. Identificar a consciência como a comandante das nossas vidas já é muito difícil no nosso tempo. Muito difícil. Ainda que passe isso, ainda passa. Mas é difícil. é difícil. Hoje, figuras muito novas como inconsciente, desejos, conatos, etc., começam a aparecer. E você verificar que outras forças, além da consciência, passam na nossa vida. que outras forças, Você é diferente do conhecimento. Hein? Consciência é diferente do conhecimento. É. E daí? Entendi bem o que você quis dizer. Você é diferente do conhecimento. Sim, mas não sei. Você é? Porque era marcas. Você é assim, ou marcas? Marcas, é. Marcas seria conhecimento. Não, espinosa, pelas marcas você não conhece nada. pelas marcas você conhece. As marcas. Não conhece nada. A função do conhecimento é conhecer a natureza. Conhecer é conhecer a natureza. E a consciência só conhece marcas. É isso que eu estou dizendo. A consciência é vítima das marcas. Ela não pode ultrapassar as marcas e entender a natureza. Por isso, o homem da consciência, quando ele pensar a natureza, não tem a dúvida que a natureza dele é cheia de mitos, fantasmas, deuses, terrores, é certo. Não tem como vir de outra forma. Não tem outro jeito. Ele está todo marcado. Aí você pode pensar a função dos mitos. Você pode pensar o que corre exatamente na história. Vou dar uma explicação para você. Há um texto daquele menino, Michel Tournier. Eu não sei bem o título do livro. Acho que é Lágrimas de Ouro, uma coisa assim. O Michel Tournier conta uma história que talvez clareie isso que eu estou dizendo. ele conta a história de um determinado povo que esse povo acreditava que quando o vento do norte soprava, esse vento do norte trazia com ele a morte. Trazia a morte com ele. Então, Michel Tournier explica que esse vento do norte é uma velha marca desse povo das invasões nômades. não sei se ficou claro. São as marcas. Sobretudo, as marcas infantis é a coisa mais fácil de se entender. Você entender que para você produzir uma subjetividade enfraquecida é não fazer daquela criança uma força ativa. Ela só traz para a vida os seus fantasmas. Por que ela traz para a vida os seus fantasmas? Porque ela não entende. A natureza. Você pergunta a uma criança, a um sujeiro, a um homem, a um ser que é governado pela marca, pergunta a ele o que é o amor. Pergunta a ele o que são os furacões. Pergunta a ele o que é essa natureza e ele vai te dar respostas significativas. Necessariamente. Porque a marca constitui toda a vida dele. Ele não é capaz de entender o que se passa na natureza. Isso é muito bonito porque há um momento na vida de Spinoza, Spinoza, Amsterdã, centro do capitalismo, conforme diz o Brodel, na economia, mundo, ali naquela loucura que está se passando. E o Spinoza, num momento da vida dele, depois que ele publicou a obra dele, chegou um homem e deu uma facada nele. A facada pegou no paletó e rasgou. Aí o Spinoza nunca mais chegou aquele paletó para mostrar o que um homem das marcas faz com um homem da natureza. Não suporta, não tolera. Porque não entende. Não entende. Não pode tolerar. É impossível para ele entender aquilo. entender que a natureza são forças, forças, e que a consciência é resultado disso. Não sei se foi clara a resposta. Interpretação? Interpretação de quê? Ah, sim, tem várias por aí. Ah, tem mais. Tem a consciência intencional. Tem várias. Várias. Hein? Tem muitas, muitas. Isso está cheio aí. Cheio. Cheio. O que eu estou dizendo é gravíssimo. Eu não estou passando uma aula de filosofia enquanto uma aula de filosofia sem responsabilidade. Senão, a aula de filosofia não valia nada. A aula de filosofia tem que entrar dentro da aula e produzir modificação. Produzir, pelo menos, vergonha na gente. a gente vai envergonhar do que a gente faz. É isso que eu estou dizendo. Uma aula de filosofia é conhecer isso, né? É tirar a filosofia desse campo de tolice que ela passou uma epistemologia. Vou falar sobre a prova ontológica. Ah, a prova ontológica não quer dizer nada. Nada. Filosofia é a prática de guerra, é uma máquina instalada dentro do campo social para passar exatamente terceiros gêneros de conhecimento. Se não passar, é como diz o Nício, pelo menos o resto, uma tristeza em todos nós que não somos capazes de pensar. Abala, produz uma diferença. Isso é filosofia. Certo? Então, quando eu falo sobre a consciência, é exatamente isso que eu estou dizendo. O perigo imenso de nós termos governados pela consciência é porque nós temos uma pedagogia que nos constitui como consciência. Por quê? porque a pedagogia do Ocidente é a pedagogia do capital, das forças do capital, ela se preocupa em nos produzir como seres fortes no campo econômico, mas sem nenhuma força no campo político. Você procura qualquer tipo de família que vocês encontrarem, toda a questão da família é produzir uma criança sadia e forte no campo econômico, é obter sucesso, mas que aquela criança não tenha força no campo político. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se naquela família passa uma literatura, passa uma literatura sem força, se passa uma filosofia, passa uma filosofia sem força, porque é a questão do nosso campo social produzir consciências. Não se preocupe se a consciência é boa ou má, ela tem que ser desqualificada, porque a questão de bom ou mal é ela que inventa. É mais uma vez, mais um fanatismo dela. Professor, o truco das emoções ficaria na hora mais, né? Olha, não, não. Emoções, paixões e sentimentos, eu vou misturar esses três nomes. É claro que numa filosofia de aula, de sala de aula, eu teria que distinguir emoção, paixão e sentimento. Misture os três para não haver confusão. As paixões, a paixão em Spinoza é um resultado, ou melhor dito, a paixão se constitui em mim por forças que vêm de fora. Ou seja, Spinoza fala num corpo ativo e num corpo passivo. O corpo passivo é aquele que se constitui por forças que vêm de fora. Certo? Então, eu tenho um corpo apaixonado porque forças que vêm de fora constituem o meu corpo. Não são as marcas, são as forças. Produzem paixões no meu corpo. Essas paixões dependem das forças que vêm de fora. por isso, todos os corpos, todos nós, oscilamos nas nossas paixões. Ora com raiva, ora com ódio, ora com cólera, ora com amor. Nós não paramos de fazer oscilações. Fazemos oscilações o tempo inteiro. As nossas paixões nos tornam sujeitos oscilantes. E o Spinoza tem aqui um dito muito engraçado. Ele diz que o profeta, atenção, o profeta é um homem das marcas e um homem das paixões. Então ele vai dizer que o profeta trabalha com marcas e paixões. Ora, se o profeta trabalha com marcas e paixões, procure o profeta num momento em que ele teve uma paixão agradável que ele vai fazer uma ótima predição. Isso é grave, isso daqui não se reduz ao profeta não, viu? Isso passa para o nosso campo social. O que Spinoza está dizendo é que todos esses mecanismos interpretativos que tem aí tem como fundamento marcas e paixões, a oscilação das paixões. Leia as cartas do Kafka para o pai dele, que vocês vão entender exatamente o que está se passando. O Kafka dizia para o pai dele que ele não tinha condições de conversar com o pai dele porque o corpo do pai dele era um corpo apaixonado e o corpo apaixonado não para de oscilar. Então aquela oscilação daquele corpo é dali que vem tudo. Então você nunca sabe o que vai surgir ali e o nosso campo social não para de produzir corpos apaixonados. Por isso que um garotinho de 15 anos quando entra no escritório a primeira coisa que ele faz é olhar para o olhar do chefe para ver como é que está aquele corpo apaixonado naquele dia. Se estiver bravo está terrível. É isso o nosso campo social, produção de corpos apaixonados e produção de marcas. É isso que Spinoza está dizendo, vamos passar por isso, ultrapassar isso. Certas pessoas que acho que você chamaria de Spinozistas como o Káfrica, o Van Gogh, o Castanheira, eles trabalham com terceiro gênero do conhecimento. Dizeriam isso. Eles são homens ou eles já estão, já são uma superação do homem? Olha aqui, uma pergunta terrível que você me fez, né? O Nietzsche diz, olha, eu não conheço alguém que não seja homem, né? O Nietzsche diz que essa questão, eu só posso responder por Nietzsche, você vê, não tem como, Spinoza não tem como responder, não tem operador para responder por Spinoza. Essa questão do aparecimento de linhas novas, ainda não surgiu. Ainda não surgiu. Você vê isso aqui, vê isso ali. Mas no Castanheira, o Tom Juan é capaz de fazer coisas inimagináveis, não é? Para a consciência, né? Inimagináveis para a consciência. Para o homem da consciência, em matéria de poder. A prova do Castanheira é de se jogar de um abismo. E ele não morre, ele cai para o naual, ele cai para o campo das flores forças. Atenção, atenção, essa é uma leitura fantástica do Castanheira. Ah, é. Isso é, né? Quem jogasse no abismo está lá embaixo. Porque senão, senão a natureza não tem força de gravidade. Veja bem o que eu estou dizendo. Veja bem. Quando a NASA, quando a NASA quis mandar um foguete à Lua, o que ela teve que entender primeiro? Entender que há uma força da gravidade. Se há uma força da gravidade, você, para mandar um foguete à Lua, você tem que produzir um foguete com força suficiente e velocidade suficiente para ultrapassar a força da gravidade. O que a NASA fez? Em vez de tornar a natureza um mestre, em vez de se subordinar à natureza, se associou com ela e entendeu que foi a Lua. Certo? Se o Castanheda está dizendo para a gente se atirar lá no abismo, ou ele, pelo menos, o Don Juan se atirar, aí é a leitura que o cinema americano está fazendo do Castanheda. A leitura de consciência. Não, não é isso. Toda a questão do Castanheda é nos explicar em termos de natureza. Entender a natureza, ou seja, o Nauau é a natureza para tomar conta do tonal. O tonal é a consciência. Exatamente para não permitir que a consciência fique nessas tolices. Caia nessas tolices. Mas, se não der para explicar tudo bem agora aqui, mas, como entender isso sem ser uma simbologia, então? Não é o pé da letra? Não é uma simbologia? Então, o que é? Você quer termos. Você está dizendo que a leitura do Castanheda não é literal. Não é literal. Não é literal no seguinte sentido. Por exemplo, quando você pega a leitura da biologia molecular, pega a leitura da biologia molecular fora dos quadros matemáticos onde estão passando palavras em português e lê, por exemplo, a ideia de enzima. Lê a ideia de enzima. Não, eu estou falando ideia de enzima porque enzima é uma ideia, ainda que exista no real. Quando a biologia molecular pensa, por exemplo, em enzima, ela em momento nenhum ela se preocupa em dar significação àquele objeto. a questão dela é mostrar como que aquele motor, como que aquela máquina se agencia, como é que aquilo funciona. A leitura do Castanheda é uma leitura em termos de semióticas intensas. Não é entender aquilo em campo de significação. Deleuze, que é uma grande leitura do Castanheda, ele não para dizer isso. Quando você lê o Castanheda, não se preocupe em interpretar, em querer buscar significados ocultos ou mesmo significados literais. Porque o mundo do Castanheda é uma semiótica da intensidade. É entender a vida como uma intensidade, como agenciamentos contínuos com a natureza, agenciamentos esses que só podem ser fortalecidos através do pensamento. Se você entender o que está se passando, porque senão você fica submetido ao acaso dos encontros. Que é o que ocorre conosco. Nós, os homens da consciência, somos inteiramente submetidos ao acaso dos encontros. A vida se torna para nós insuportáveis porque nós nunca sabemos as forças que vêm de fora para nós tolher. A obra do Castanheda seria esse investimento de Deleuze. Pelo menos ele vai trabalhar aquele texto dele, tem até uma tradução diferenciada em português, eu não me esqueci agora, é o Poder, não sei o quê, que é um dos textos principais onde o Dom Juan está trabalhando no Nauau, no restaurante com o Castanheda. Os leitores aí devem saber qual é o texto que eu estou falando. Hein? Como? É esse aí, que tem um título em inglês diferente, exatamente, onde ele vai tentar fazer essa leitura e aí eu acredito que em termos vitais o Dom Juan é um espinozista. O Luiz Carlos, como entender um feiticeiro como o Dom Juan? Tem duas linhas para se entender um feiticeiro. Você entende no campo do significado, você lembra o campo do fantástico, do fanático, da tolice, da consciência, ou pensa o feiticeiro, olha que coisa louca, pensa o feiticeiro como epistêmico. ele está passando ali um novo modo de vida, uma nova linha, uma nova linha. É difícil essa leitura, não é mesmo? Como você colocou muito bem, ou vamos para o literal, qual a interpretação anagógica, qual? Seria essa, uma semiótica das intensidades. Mas nem esse homem, como o Dom Juan, que trabalha na semiótica das intensidades, ele ainda não é uma superação do homem? Olha, eu acho que não. Ele não está no terceiro gênero de conhecimento do escolar. O terceiro gênero de conhecimento passa, mas ele não permanece sempre. Porque o terceiro gênero, eu já coloquei, que quando você faz um trabalho na biologia molecular, é agora vou melhorar o terceiro gênero. Vou dar uma melhorada no terceiro gênero. Por exemplo, vocês pegam o prefácio da obra do Michel Foucault, da História da Sexualidade e o Uso dos Prazeres 2, onde o Foucault coloca que a função da filosofia é a problematização. Ele libera essa categoria, problematização. Ora, problematização, o que é isso? Problematização. O que ele está falando em problematização é que o pensamento tem que fazer uma prática de problematizar a si mesmo. A si mesmo. Ou seja, a matéria do pensamento é ele mesmo. Ou seja, o pensamento não é aquele que tem que se submeter a objetos que estão no exterior. O que o pensamento tem que fazer o tempo inteiro é tornar ele matéria de problematização que eu estou dizendo. É tudo que passar na sua vida tornar-se problematização. Ou seja, tudo é matéria de pensamento. Não importa o que, a música, a arte, o amor, a ternura, seja lá o que for, você problematiza. Você começa a produzir novos tipos de relação. Vou dar um exemplo que meus alunos já conhecem. um fato, uma leitura que se faz de povos do norte da França numa determinada época da história, um acontecimento muito bonito, um acontecimento que deveria, inclusive, ser trabalhado, que determinadas mulheres que vivem, como a maioria delas, nos matrimônios que são casadas, sempre o casamento por acordos familiares, essas mulheres deliberaram valorizar as suas vidas afetivas. e ao querer valorizar as vidas afetivas delas, elas acharam e não tiveram dúvidas que a única maneira de passar o afeto no amor para a mulher era a prática do adultério. Então, elas começaram a fazer prática do adultério não como prática de consciência transgressora. Elas não estavam transgredindo as leis do casamento, elas estavam produzindo uma linha de vida, adultério como linha de vida, porque era o único lugar em que poderia passar, o campo afetivo. Não sei se entenderam isso daqui. Isso seria na prática de terceiro gênero, porque você levou o matrimônio para o campo do pensamento, porque se o matrimônio é alguma coisa regida por leis, é um jogo de famílias, o matrimônio era o lugar das mortes e dos fantasmas para as mulheres. então elas passavam essas linhas enlouquecidas de produzir o adultério como fortalecimento da vida, veja que risco elas tomaram ao se tornarem filósofas. Que risco terrível, porque é exatamente isso que é a filosofia. Ou a filosofia é o risco superior da vida, ou não vale nada, não serve para nada. Vamos continuar com as ciências. O que eu estou passando do adultério é uma questão que o Spinoza está nos colocando em termos da lei, em termos da lei. Porque quando nós pegamos um um morfema, uma palavra, lei, lei, essa palavra vem penetrada de significações. Certo? Então a palavra lei, ela é toda penetrada de significações religiosas. Moisés, cheio de significações religiosas. Então Spinoza vai fazer alguma coisa muito parecida, não sei se vocês chegaram a ler, a Antígona, a tragédia Antígona, onde aparece um debate entre Antígona e Creonte sobre nomos, lei, a Creonte falando sobre lei, Antígona falando sobre lei, mas cada um está sendo uma noção completamente diferente. O que Spinoza está dizendo é que há duas leis. Há uma lei da consciência, uma lei dos signos, a lei fantástica, a lei fanática, e há uma lei da natureza. A lei da natureza é a lei dos afetos. Ou seja, aquele que vive em termos de natureza, a grande questão dele é fazer composições para aumentar a sua força. Então há essa diferença de lei. Você, quando pensa Spinoza, fica muito surpreendido porque ele está pensando, ele está mostrando duas linhas na vida. Uma linha em que você é comandado pelas leis autoritárias, as leis que geram vidiência, as leis do poder político e a lei da própria natureza. A primeira, você transgride, a segunda é férrea. A segunda, ou você entende, ou você não ultrapassa. Entendeu? É o caso que eu citei da NASA. Ou você entende as forças da gravidade, ou não tem foguete na lua. Ou você entende a natureza da vida, ou você vai continuar a sua vida inteira passando seus fantasminhas e produzindo opressões. Então, Spinoza, ele leva ao extremo a luta pela liberdade. E é possivelmente por aí que eu me articulo com ele. Eu levo isso muito a sério. Nada me bota mais indignado que qualquer prática opressiva. Sobretudo a prática da consciência. Me irrita. Me irrita não em termos de lei da consciência, mas em termos de lei da natureza. Para mim, a vida tem que se constituir pelos grandes afetos, pelas grandes composições. Por isso, eu sou apaixonado, apaixonado em termos riuminianos, não espinozistas, apaixonado para fazer agenciamentos com Pace Binda, agenciamentos com Nietzsche, com Spinoza, com muitos dos meus alunos, com muitos dos meus amigos, porque estou vendo passar ali coisas muito bonitas. E o Clastres? Clastres? Fantástico. Fantástico. Pensador excepcional, pensador excepcional, que morre, que morreu num momento que provavelmente ele ia explodir, porque ele começava a ultrapassar todas as teorias antropológicas da troca, da reciprocidade, da dívida infinita, ele começava a entrar numa linha fantástica de pensamento, e ainda assim nós conhecemos a arqueologia da violência, a sociedade contra o Estado, textos lindíssimos, fantásticos, que mostram uma maneira de pensar a vida, mas que evidentemente a subjetividade humana não suporta. Quando Clastres diz, por exemplo, que a guerra no primitivo tem um objetivo. Qual é? Produzir o quê? Liberdade. São coisas que nós humanos não vamos compreender. Nós humanos solicitamos a paz, sem, por exemplo, entender que a paz é uma invenção do Estado. Nós não entendemos o que são os movimentos da história, você só começa a entender esse movimento da história. Se você faz esses investimentos fortes, ligando o PR Clastres ao cinema, o Kurosawa, liga o PR Clastres ao Kurosawa, o Kurosawa é muito parecido com o PR Clastres, ele entendeu muito bem o problema do campo social, entendeu muito bem o que é o problema da guerra, por exemplo, que é o centro da obra do PR Clastres, o Kurosawa diz que ele foi fazer cinema porque ele foi de uma certa maneira espinozista. Ele verificou que no Japão, numa época da história do Japão, houve um encontro terrível. O Estado se encontrou com os camponeses japoneses e na hora que esse encontro se dá, ele descobre que os japoneses diminuíram 20 centímetros. Não sei se vocês entenderam. O Estado, quando chega, é barra pesadíssima. Diminuíram 20 centímetros. Por quê? Porque houve um mau encontro. É exatamente isso que o Spinoza está dizendo. Nós temos que entender a natureza para produzir os encontros que vão fortificar as nossas vidas. O encontro com o Estado levou a isso. Aqui nós não diminuímos 20 centímetros em termos quantitativos de extensão, mas diminuímos 20 centímetros em termos de intensidade. Não há nada mais que se queira no campo social em que nós vivemos do que fazer baixas de intensidade. Diminuir a produção da vida, a potência da vida. Exemplo clássico brasileiro, exemplo clássico da nossa universidade. A nossa universidade não é uma universidade para produzir pensamento. A única coisa que se produz na universidade é obediência. Se ensina o estudante a obedecer. Tanto que eu luto com muitos de meus alunos, eles sabem disso, eu luto muito com eles quando eles começam a dizer para mim eu não suporto mais, eu digo, o Eno Tabarra, o Eno Tabarra, pega esse diploma. É um instrumento de guerra. Instrumento de guerra. Porque a universidade só passa isso para nós quando você começa a verificar há aulas em que a questão passa a ser o pensamento. O estudante fica inteiramente surpreendido, ele não está habituado, ele não está formado para isso, porque desde os três anos de idade ele não para de receber essas forças constituintes de marcas e sinais. Em linguagem literária, o que se produz é produzir um homem dos hábitos, um homem que tem um conjunto de hábitos e julgue que aquele conjunto de hábitos que ele tem é a natureza dele. Então é preciso passar uma força, sobretudo a literatura é muito bonita para isso, de estranhamento, abrir uma espécie de buraco onde você começa a verificar que sua natureza não é o seu conjunto de hábitos. Quando a gente lê o Michel Foucault a gente fica muito surpreendido por causa dessas coisas. O Foucault quando vai pensar o homossexualismo grego diz, o homossexualismo grego não tem nada a ver com o homossexualismo do ocidente, se vocês quiserem articular o homossexualismo do ocidente como sexualismo grego você não vai entender nada. Aí o homem do hábito de justiça ficou louco. Aí o Foucault disse, porque é preciso ser louco para vencer os hábitos. Por isso que a loucura não para, a loucura e a literatura, a loucura e a arte, a loucura e a filosofia não param de ser perseguidas pelas forças repressivas do campo social, psiquiatria, etc. Porque é exatamente isso, para produzir esse mundo novo é preciso correr um risco muito grande, correr um risco de pensamento. Ir, ir, aqui é de uma beleza incrível. Ir, e isso é o pensamento, não naquilo que é real e não naquilo que é possível. A questão do pensamento é produzir o impossível. Produzir o impossível, produzir o impensável. É exatamente o que Nietzsche fez. É exatamente o que Spinoza fez. E além de todos os limites que nos foram dados por Kant para o pensamento. não é transgredir, é muito mais do que transgredir, é produzir exatamente o novo. Produzir a impossibilidade. A questão, quando o Bergson pensa a intuição como a intuição do outro, intuição? Do outro. Captação do outro. Estava falando outro. Outro. Ele seria necessário de forma nenhuma. Não é a questão assim que você está colocando. Porque quando você vai pensar o Bergson, há três ideias em Bergson, são as ideias principais. É a intuição, o elan vital e a duração. Você não vai entender a intuição de Bergson, é entender a duração do Bergson. A grande questão dele é a duração. E a duração é exatamente isso que eu estou dizendo com as diferenças bergsonianas. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Ou seja, o pensamento não se constitui pelo outro de forma nenhuma. Se o pensamento se constitui pelo outro, é exatamente as forças de fora que estão te constituindo. A intuição não é isso. Não é isso. Em Bergson, as linhas são muito diferentes, ouviu, Miriam? Bergson não é como o Spinoza. O Bergson está pensando a vida como elan vital e a matéria. Ele está pensando essa relação. Por quê? E a vida não se constitui enquanto pensamento pelas leis da matéria. Ela se constitui por ela mesmo. Mas eu não vou desviar para o Bergson que a gente sairia do Spinoza, né? Mas procura rever essa questão da intuição do Bergson, ligar a dirê, a duração, que você vai entender bem o que ele está falando. E se aproxima muito disso que eu estou dizendo do Spinoza. São pensadores malditos que atravessam a história. Ainda que o Bergson seja maldito, muito interessante, porque era da academia francesa, né? Muito estranho, o mais estranho dos malditos. Aliás, vê o retrato do Bergson e você já diz que só pode ser o maldito, porque isso não é um homem, isso é uma loucura, aquilo dali, né? Agora, pensadores é exatamente o que é a filosofia. Ou a filosofia é uma ser de sal das epistemologias, das teorias das ciências, ou a filosofia está trazendo alguma coisa de novo. E isso eu não paro de dizer sempre, né? Para aqueles que estão estudando filosofia, olha, o nosso risco é muito grande. Ou nós vamos ser meros ser de sal do Estado e somos, né, praticantes de opressão. Filosofia é, simultaneamente, a produção da liberdade, a produção do pensamento, a produção da ciência, a produção da arte, a produção da vida. O que eu estou dizendo para vocês, então, em termos de terceiro gênero de conhecimento, em termos de liberdade, ou nessa questão que você me colocou, é que, segundo Spinoza, a vida, talvez ainda, não tenha começado nesse planeta. que coisa, que coisa, que só tolo, não sabe disso. Só quem não quiser pensar, né, o que que é as nossas vidas. A verdade é que nossas vidas são vidas determinadas pela consciência. As nossas vidas se tornam tão pesadas, tão opacas, tão insuportáveis, que a gente fica pedindo a morte, pelo amor de Deus. e aí damos os meios para Freud pensar instinto de morte. Mas essa tolice. Mas é porque é a fadiga, a insuportabilidade, opressão o tempo inteiro, é a luta por essa liberdade que tem que passar para o campo epistêmico, campo de arte, campo de luta, permanentemente. Se vocês estão perguntando, querem saber se por acaso eu articulo Spinoza com Marcos, por exemplo, sim, articulo. Articulo Spinoza com Luta de Classe. Articulo também. Você articula Spinoza com Jung? Jung? Ah, demais. Demais. A Jung? Não. Não, de forma nenhuma. Já te disse isso que não. Já te disse isso que não. Eu já coloquei para vocês que a questão do Spinoza é esse terceiro gênero de conhecimento que não pode pressupor o arquétipo. Não pode pressupor isso. se você partir de um pressuposto arquetípico como constituinte de tudo da subjetividade, você está partindo de um anterior às forças. Eu não estou dizendo que o Jung não é um grande pensador. É! Inclusive, foi Jung que fez grandes combates a certas tolícias freudianas. Foi ele. Passa linhas um pouco diferenciais. Eu, se tivesse que escolher entre Freud e Jung, eu ficava com Jung. Passa um imaginário muito bonito. Mas não é exatamente isso que é o Spinoza. Não. Não. Spinoza é um negócio de bomba. É violência. Ou melhor, violência não. Violência é o que nós vivemos, né? Violência é o mundo em que nós vivemos. Ou, para você, Fassi Binder não é violento. Ele não. Fassi Binder não. Violento é o que nós vivemos. Violento é a tolice que nós vivemos. Quando Fassi Binder passa aquele cinema que o homem não tolera, não tolera por causa da moralidade do homem, ele está passando uma força espinozista ali muito grande. Mostrando que tolice nós vivemos. À espera de quê? Não é? Beleza. Termino. ou não? As leis da natureza são imutáveis. Olha, a palavra imutável é equivocada. Equivocada. Por quê? Porque o que Spinoza chama de lei da natureza são encontros de corpos. Não há uma lei. Há encontros. Determinados corpos se encontram e aquele encontro é regido por leis térreas e necessárias. Ou seja, a lei é um efeito de encontro de corpos. Não há lei primeiro e depois do encontro de corpos. Porque aí você está esperando um Deus que fez a lei para ver o encontro de corpos. Não. Os encontros de corpos geram as leis. Por exemplo, quando a NASA se encontrou com a gravidade quando a força do corpo da NASA se encontrou com a força da gravidade gerou as espaçonadas que vão lá em cima. Por isso que não seria possível existir o impossível. O impossível? O que eu estou chamando de impossível é uma coisa muito simples. Há um texto do Gabriel Tarde, acho que eu já narrei isso para vocês um texto do Gabriel Tarde que o Gabriel Tarde é outro espimosista. O Gabriel Tarde diz, por exemplo, que os gregos poderiam ter inventado a bússola. Porque na Grécia tinha todos os elementos para se produzir uma bússola. Eles não inventaram e não descobriram a América. Certo? O impossível é não ter sido inventado. É isso que eu estou dizendo. Não sei se vocês entenderam. Isso é o que se chama argumento dominador dos megáricos. Eu acho que eu já passei isso em aula. Só é impossível o que não foi inventado. Porque a teoria da invenção se opõe à teoria da descoberta. Descoberta é um desvelamento. Você descobre o que está escondido. A ciência faz isso. A invenção é uma produção. Ou seja, se algo não foi descoberto hoje, vai ser descoberto amanhã. Se algo não foi inventado hoje, não vai ser nunca. porque hoje é que os elementos estavam reunidos para serem conjugados. A invenção é uma potência, um poder da vida. Então, há uma diferença entre a noção de lei que você colocou. A lei não é uma escrita, não é uma escrita prévia à relação dos corpos, embora nós pensemos assim, a partir da invenção do Estado. Mas a escrita não inventa a lei. A escrita é um mero efeito, são meras marcas. O que tem são relações de forças na natureza. Então, toda a natureza se explica por essas relações de forças. Não adianta você querer ultrapassar isso. Exemplo, a entropia, segundo o princípio da termodinâmica, é uma realidade da física. Está aí. Está aí a entropia, que caminha para o fim calorífico. E a vida é o quê? É neguentropia. A vida é exatamente a negação de entropia. A vida para se dar a esse planeta, o que a vida teve que entender primeiro? A entropia. Porque isso é intransgredível, a natureza não é transgredível. Transgride-se as leis dos homens ou do social. Na natureza, não. Você pode colocar isso em geral. Em geral, você pode dizer que neste momento, neste lugar, você tem um sistema que permite isto. Mas, na verdade, se você tem totalidade do universo, a entropia... Sim, isso daí é mais ou menos a teoria dos mundos possíveis do Leibniz que se aproxima do que Spinoza está dizendo. Certo, em outro tipo de mundo, outros acontecimentos, outras relações de corpo, outras questões. Se você quiser falar de totalidade... E Spinoza não pensa totalidade. Ele não tem um universo fechado. Ele não tendo essa totalidade, não tendo esse universo fechado, ou a noção de totalidade de Spinoza é um pouco diferente, é melhor dizer assim, o mundo que ele pensa é completamente diferente. É um universo aberto, a maneira de obra aberta do Humberto Eco. É isso mesmo. Se você pode jogar uma teoria das artes para a física, usa o Humberto Eco. É uma teoria de obra aberta. É uma natureza que não para de se construir. Ela nunca esteve pronta, está pronta ou estará pronta. nunca. A natureza é sempre efetuação. Porque a nossa tendência é acompanhar aristotélicamente ou as tradições aristotélicas, é pensar que a natureza se encaminha para um fim, vai se realizar num fim. Ou, de uma maneira platônica, ela nas origens era perfeita e se degrada. Ela não teve origem e ela não tem fim. Ela é autoprodução eterna. Nunca vai se consumar. ou seja, é processo, é deverir isso. A primeira planificação entre Deus e o terceiro gênero e o gênero? Deus e o terceiro? Sim, claro, claro. A questão do Spinoza, o Spinoza quando fala em religião ou quando ele fala em amor, ele fala num amor do primeiro gênero, num amor do segundo, num amor do terceiro. Fala numa religião do primeiro, do segundo e do terceiro. Por exemplo, a religião do primeiro é a religião do terror, a religião da obediência, Adão. Adão, pecador, isso é a religião do primeiro. Ou seja, uma religião do terceiro, ou uma episteme do terceiro gênero, é a partir de Deus. Mas não é o Deus do primeiro gênero, logo, não é o Deus da teologia tradicional. Não é o Deus da teologia tradicional. Esse Deus do terceiro gênero é o Deus natureza. Você, para fazer uma prática de terceiro gênero, você tem que entender as leis da natureza. Isso que é o terceiro gênero para ele, você não precisa rezar para ele, porque quem reza é o homem do primeiro gênero, que obedece a Deus, busca a graça de Deus. Ou seja, no terceiro gênero é entendimento da natureza. Não sei se foi claro, viu? Então, sim, sem Deus não há terceiro gênero. É um momento muito difícil para te explicar tecnicamente isso daqui, seria uma teoria da essência, da existência, é impossível tecnicamente eu te explicar numa aula só, mas o que Spinoza está dizendo que sim, associação com Deus para passar uma vida superior. Porque Deus é a natureza para ele. É muito parecido aqui uma associação que o Spinoza faz com aquele menino do século XVI, o alquimista do século XVI, o Paracelso. O Paracelso, quando pensa a natureza, ele não para de dizer isso, a natureza nunca será minha mestre. A natureza é aquilo que eu tenho que me associar com ela. É associação, associação de potência. Aí sim, Spinoza pensa a mesma coisa. É associações, composições, conjugações. É assim que você vai passar a sua vida. E é por essas conjugações que o pensamento pode acontecer. É porque o homem ainda não está preparado para passar por esse jeito. O Spinoza não diz isso não, viu? Não. Isso é questão já de alguém mais barra pesada que é o Nietzsche. O Spinoza diz que esse terceiro gênero que ele chama de estado de beatitude, estado de alegria perfeita, porque há uma alegria de primeiro, uma alegria de segundo, uma alegria de terceiro. Ele diz que há uma alegria de terceiro gênero que é a beatitude que é a associação com Deus. Então ele está preparado. Ele entrou. Produz, né? Ele produz, né? É. Não, filha, veja bem, porque eu comecei por utilizar a categoria de criação, a ideia de criação, sob os atributos da teologia tradicional. Foi assim que eu utilizei. Ideia de criação mais atributos da teologia tradicional. Agora eu já estou falando em criação, atributos, terceiro gênero de conhecimento. Certo? Criação agora está sendo pensada como uma coisa diferente. Porque para Spinoza, o puro fato de Deus criar uma natureza, olha só que coisa bonita. A teologia tradicional nos diz, Deus criou uma natureza. Ora, se Deus criou uma natureza, significa que antes dele ter criado, não existia essa natureza. Ele criou num dado momento, então a natureza aparece num dado momento. Antes da natureza ter sido criada por Deus, ela não existia. Significa, então, que Deus muda de opinião. Porque ele passou a não concordar mais com o que existia antes. Produz uma coisa nova. é um Deus impotente, o Deus da teologia tradicional, que muda de ponto de vista. É isso que ele está combatendo. Combatendo um Deus impotente, que muda de ponto de vista. E é esse que é o Deus criador. A categoria de criação que nós temos é muito ligada à teologia tradicional. Nós fomos feitos a imagem dele? Olha, eu acredito que está certo. Fomos feitos a imagem desse Deus que está aí, impotentes como ele. Exatamente. Aí você tem uma coisa muito bonita que você colocou, a questão do catecismo, não é? Nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. E o que é o demônio? O que é o demônio? O demônio é aquele que mantém a imagem, logo, a estética, mas perde a semelhança, logo, a ética. Espinosa é o demônio. É belo como Deus, mas é um terror, demoníaco, porque ele está passando todo um pensamento da natureza. Provavelmente, Espinosa era um associado, não foi, né? Mas se associaria a feiticeiras, a bruxas, certo? E aí, feiticeiras e bruxas não seriam seres mágicos e religiosos, não, seriam pensadoras da natureza. Aí, leiam o Michelé, vocês vão pegar um espinosista, leiam lá que vocês vão ver. Dê se eu termino, continuo, ou tem mais perguntas. Né? Senão vai virar isso daqui, essa amada dívida infinita, né? Vai toda a vida. Hein? Olha, eu vou terminar, mas ao terminar, eu vou passar a palavra para a Miriam, né? Acho que é a Miriam que vai falar, em relação à questão do... não sei nem bem o que ela vai falar, sobre a questão do Rosa Cruz, né? Que ela iria colocar, me parece que em relação à Espinosa, etc. Aí eu passo para o público, faço parte de hoje, junto com vocês. Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.